Carro Vendez agora aqui do Vila Nova, porque eu estou no Quintino Automóveis. Quer trocar de carro? Vem para o Quintino Automóveis, porque aqui esta semana vai bombar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Fabio. Para quem estiver nos assistindo, vale a pena mandar o WhatsApp para a gente, nos ligar, que esta semana nós não vamos perder negócio, Fabio. Muito bem. Então confere comigo a primeira oferta. E até para você, aqui no Quintino Automóveis, este Ford Fiesta 1.0 é completar a sua ladeira 2.900 por 18.900. Apenas 18.900. Vem fazer a sua proposta. Mais uma super oferta. Volkswagen Jetta, este é um 2.0 2012 por 48.900. Apenas 48.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com o Cláudio, aqui do Quintino Automóveis. Mais uma super oferta. Volkswagen Tiguan. Esta é uma 2012 com teto panorâmico. Apenas 30.000 quilômetros rodados. De 82.000 por 78.000. Só 78.000. Vale a pena você vir para o Quintino Automóveis. Para fechar as ofertas, Figa Tiziana. Este é um ponto zero. Modelo IL completo. 2010 é o ano. Por 22.900. Apenas 22.900. Esta semana é para torrar o estoque aqui no pátio. Para realmente tirar o carro daqui da loja, Cláudio. É isso aí mesmo, Fábio. As melhores avaliações vão estar conosco. Vale a pena vir conferir esta semana, Fábio. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, vem para cá. Parabéns. 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 Parabéns.